No Arruda, o último treino antes do jogo contra o Rio Branco, teve conversa. Aquecimento, gente ralando no trabalho físico, corrida leve, trabalho de finalização e mais conversa. Mas qual o motivo de tanta conversa, Vika? Isso vai continuar em segredo. Revelações só com relação à formação da equipe. Com Denis Marques e Siloé machucados, o time vai ter uma dupla de ataque diferente daquela que enfrentou o Sampaio Correa. O lugar do Siloé aqui, que começou o jogo, poderia ser o Denis, também está fora. E agora tem dois jogadores com chances de começar jogando, que é o Renatinho e que é o Flávio. São dois jogadores que vêm treinando bem, que vêm se aplicando no trabalho do dia a dia. As mudanças no setor ofensivo ocorrem justamente no momento em que o time joga contra o Lanterna do grupo e tem pela frente uma nova meta, bem diferente da que a equipe tinha algumas rodadas. Nós temos que buscar a vitória. Os três pontos nos colocam na liderança da competição. Depois de 18 rodadas nesta Série C, essa pode ser a primeira vez que o Santa Cruz vai assumir a liderança isolada do grupo A. Com 28 pontos, a equipe Tricolor tem um jogo a menos que os quatro primeiros colocados, Fortaleza, 13 Brasiliense e CRB. Vencendo o time do Acre, o Santa chega aos 31 pontos, um a mais que os cearenses, que ocupam a primeira colocação atual do grupo. Mas apesar do Rio Branco ser o Lanterna e já estar rebaixado a Série D, na equipe do Arruda, ninguém está esperando vida fácil. Muitos acreditam e pensam que o Rio Branco é um adversário fácil, coisa que também não é. Então não tem jogo fácil, a ansiedade é só antes do jogo ali, quando começar, é para a gente procurar fazer o melhor futebol. Um time cauteloso, mas confiante. Esse é o Santa Cruz, que pode até ter mistérios, mas a busca pela liderança, ninguém faz questão de esconder, a começar pelo comandante. A chance é essa, é de enfrentar o Rio Branco lá dentro e fazer um grande jogo e buscar a vitória. Se você conquistar essa liderança na quinta-feira, foi porque nós estamos merecendo. Nada vai cair de graça, nada vai cair do céu de graça.